Olha aqui por cima, ó Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente tá trazendo um vídeo totalmente diferente, né mano? Não, a gente nunca fez um vídeo assim, mano É, um vídeo diferente do conteúdo A gente faz vídeo de receita no meio do mato, né? Cozinhando Mas... Mas o que? Mas... Ambientinho mais gostoso, sacadinho, a gente nunca fez não, galera Então, logo no começo do vídeo, já se inscreva no canal aí, no meu canal No canal do tour que vai estar aí embaixo Olha só Meu auxiliar de cozinha, vamos ver se o menino manja Me falou que sabe fazer até miojo Mas aí... Fazer água fervida Faço só quando é ocasião especial, entendeu? É, sabe fazer água fervida também, né Arthur? É, água fervida é muito alta Água com salsicha, já deixa na água cozinhando, deve ficar esturricada É, então Bora pro vídeo, galera Então, galera, hoje a gente vai estar trazendo uma receitinha, ó Pro Natal, que é o final do ano Receitinha top E a tia do Arthur costumava fazer isso, né? Aí a gente falou, nossa, boa ideia, fazer um vídeo, né Arthur? É, uma coisa diferente, né? É, como você já vira aí, vai ser um panetone rechado com sorvete Em cima vai ter uns perecoteca, um moranguinho, um chantilly Nossa, tirou esse aí do fundo do poço Então são ingredientes, então vai ficar mais gourmet Então, galera, ó Uma receitinha dessa, vocês não vão gastar nem 30 reais Então vamos começar já, ó Na hora que eu estralar o zero, vão aparecer as coisas aqui, ó Então, galera, ó, vocês vão precisar de um panetone Aqui na minha cidade, um panetone, desse aqui, ó Que é no mercado aqui da região É bem gostoso, custa 10 reais E esse pote de sorvete de 2 litros, 12 reais Aí já deu 22 Barrinha de chocolate 4, total, 26 reais E mais uma cartelinha de morango, uma coisinha assim E junta uns 30 reais Tirou 30 reais pra você fazer uma receita Esse outro panetone aqui vai ser pra gente consumir depois, fora do vídeo, né? Porque, vamos falar, não dá, né? Então, tamanho do garoto aqui Então, galera, pra começar, ó Eles vão precisar de um panetone Um sorvete, a sua escolha, né? Ah, a gente pegou o chocotone, que é mais gostoso Você ganhou de frutinha? Ah, não gosto Até como? Não, é, mas... Mas eu prefiro o de chocolate, né? O que é top, né, mano? Ó, pegamos um sorvetão de creme Acho que dá pra vocês verem aí Derretendo já, mas... É, tá bem derretendo Aí, galera, ó Vai ser um chocotone E um sorvete, a gente pegou um sorvete de creme Pra ficar um pouquinho mais suave, entendeu? Pra não ficar tão doce, essas coisas E um chocolate branco Aí, olha só isso, cara, vixi Ah, vem, mano Rapaziada Por que eu chamo esses caras pra me ajudar, mano? Então, vamos começar lá, galera Ó, eu peguei um refratário aqui Eu acho que é refratário que fala Pra mim é um tigela, assim É, um prato, quando você vai precisar Vou deixar aqui do lado É bom É bom Uma facosa Ó, criança, quem foi fazer isso aí, ó Toma cuidado pra não mexer com faca Cortar o dedo aí, senão que é ruim O dedo mesmo só pode usar colher, tá? Você pode usar colher, minha mãe deixa eu usar faca Ó, galera, ó Panetona é um bonito Aí, pra começar, ó Eu vou arrancar o miolo dele aqui, ó Certinho Não posso deixar a camada em volta muito fina Senão o sorvete que é mais molhadinho Vai rachar e vai vazar, entendeu? Aí, galera, ó Começa cortando aqui a parte de cima Até lá no fundo Não tão fundo Pra não estragar o fundo Sabe, começar a vazar Aí a tampinha, ó Vou arrancar ela de assim Pra não estragar, entendeu? Depois eu poder tampar Ó, o miolo começa a cortar Tudo Eu já comecei a cortar aqui Pra não dar trabalho Aí, galera Aqui o miolo Não arranca muito Senão o fundo vai ficar à vista E vai vazar o sorvete Depois que vocês colocarem Aí, galera Eu vou pegar um pouco de panetone, ó Vou dar uma acertadinha, ó E jogar mais no fundo Pra não correr risco mesmo de De vazar depois Claro, se vazar vai comer o mesmo jeito Só que vai ficar mais bonitinho, né, mano? Ó, galera Eu comprei um chantilly de leitininho E vende aqui na sorveteria Pé de casa Vende por grama Então ficou bem baratinho, ó O chantilly Um pouco de morango E uma cereja Eu não gosto muito de cereja Mas vou colocar Colocar um pouco de chantilly Que eu acho que vai dar um Que eu acho que vai dar um Uma implementada boa Sabe? Vai dar bem Espanhadinho ele Aí, agora Eu vou colocar um pouquinho De morango, ó Um pouco de morango Pode ser um morango Mais picadinho Aí vai dar escolha de vocês Olha aqui Uns moranguinhos já Tá ficando da hora Vou deixar uns Pra jogar em cima Aí, agora A gente vai colocar Um sorvete Em cima do morango E do chantilly Nossa Vai ficar, ó Divino, mano Só o cheirinho Que já tá vindo aqui Mano, eu vou ter que Comar um pedaço Nesse panetone Pra ver se tá gostoso Eu como outro Mano Muito macio Esse panetone, mano Imagina se fosse Aquelas columbas grandonas Nossa, isso aí, galera Se o vídeo dá bom Deu bastante like Deu bastante curtida Que é a mesma coisa A gente pode fazer Com uma columba Grandona, mano Pensa em rechear ela inteira Fazer mais gente Fazer mais gente Chama o pessoal Ó, galera Vou começar a jogar Sorvete aqui Ó, bom que o sorvete Seja um pouquinho mais duro Pra ele não começar A derreter já, entendeu? Ó, galera Vou começar a colocar As pedaços de sorvete aqui Ó, vou dando uma afundadinha Ó, de leve Pra não rachar o fundo Esse aqui é um pedacinho De chocolate Já que eu coloquei em cima Mas já vamos jogar dentro também Alguém vai ser premiado Vai ser premiado Mano, vai ficar gostoso Isso aqui, mano Quero que já tá esse panetone aqui Ó, esse aqui pro Natal É facinho, mano Sim Ainda mais o pessoal Que trampam, mano Chega atrasadão Pra ir pra ceia de Natal Vai chegar Já vai estar Com a coisa e pronto Já Mais um pouco de sorvete Porque aqui não tem miseira não Ó, galera Agora eu vou colocar Mais um pouquinho de chantilly Só pra dar aquela incrementada Agora vai ser só um pouquinho mesmo Pra dar aquela selada Assim por cima, sabe? Só pra não ficar Direto no sorvete É Essa tampa do panetone Eu vou colocar ela aqui por cima Pra ela tá fechando Entendeu? Ó Bom, com o meio ficou um pouquinho afundadinho Na hora que a gente jogar os negócios Vai parar aqui em cima Aí, galera Aqui em cima Vou colocar esse outro pouco de chantilly Que tem aqui Porque vocês já já Vocês vão entender O porquê que eu tô fazendo isso Ó, o meio ficou mais afundadinho Aí é a escolha de vocês também Bom, pode ser chantilly, chocolate É Porque a gente fez o chantilly Porque esse chantilly é muito gostoso Ó, agora eu vou colocar Os pedaços de morango aqui em cima Coloca cereja também? Coloca, né, mano? Coloca Olha, mano Nossa Cê tá louco É, você coloca cereja em volta É, cereja em volta Aí, galera Vou colocar a mão limpa aqui, ó O cozinheiro pode relar nas coisas Bom, depende da situação É Ele já contado, hein, mano Vou comprar essas gotinhas de chocolate também Pra estar podendo jogar em cima Aí, galera O chocolate branco Que vai ser o Gran finale Falando bem assim Mano, esse cara come, mano Era pra ter muito mais coisa Que a gente tivesse comido, sabia? Barra de chocolate branco Vou pegar ela assim, ó Eu vou raspando em cima, ó Pra poder soltar aquelas casquinhas, sabe? Entendeu, Arthur? Agora a mágica É o panetone nevado Que fala Tá bem de ventar Tá bem de ventar aí Eu sempre lembro Quando eu te ouvi falar Aí, galera Olha como que ficou Isso que eu falei Que é panetone nevado Deixa eu ver o jeito que ele ficou Chocolate, chantilly Mano, eu vou comer metade disso aqui Não quero nem saber Eu quero ver por dentro Eu vou tirar Essa embalagem E aí, galera O que você está achando do panetone, ó Quero ver por dentro agora E na hora de comer, mano Eu acho que vai ficar da hora Tem gente que não vai comer Porque já está comendo bastante Deve estar sem fome, né? Deve estar sem fome Como eu estava dizendo E agora chegou a hora Vamos cortar esse panetone Eu vou levar ela pra minha mãe Provar também Pra ver se ela aprova Ela estava só de tocar ele Deu uma molhada ali E certeza que vai querer um panetone Não vai querer um doce Tem agora um pedaço pra minha mulher também Que já falou, amor Quero um pedaço Fazer o que? Que não se apoia, hein? Ainda bem que não chegou os meninos aqui Se não chegar 50 moleques aqui Não sobe nem o prato Lambe até a faca Molecado é doida, rapaziada Já tem um aqui Já tem um lá Já tem um lá Bem no prato Já não deixou pra mim Então bora cortar esse panetone aqui E ver como ficou por dentro Então galera Chegou a hora de cortar o panetone Vamos ver como ficou, hein? Mano, tá macio, hein? Ele tá fino Ó, vai ser um pedacinho bem fininho Que é pra ser esse Bom que ele fica fino também Fica macio e fica fácil pra cortar É Mano, eu cortei Mano, olha aqui Olha aí O sorvete aqui, mano É que eu tirei pouquinho, ó Fininho Mas pra vocês verem Tanto sorvete tem que entrar, galera O sorvete ainda tá firminho, ó Então ó, que tá fora da geladeira Se você deixar ele congelando Umas duas horinhas Fica melhor ainda Vou pegar um pouquinho de sorvete aqui Porque eu não sou ruim, né? Vou dar um pouquinho pro Arthur, velho Aí galera Ó Cê tá doido Não, mas eu quero mais a parte de cima também, né? Ah, verdade, verdade Tem esse detalhe Também, mas esqueci disso Pô, esse aqui pro Natal Vai fazer sucesso, hein? Puti o pavê pra comer Ó, vou deixar ser Seu primeiro a provar, né? E não é só pra quem tá gravando Que cê tem que falar que tá bom, não, viu? Se tiver ruim, cê tem que falar que tá ruim Tá ruim não, come Deixa que eu come Top, mano Macio E não ficou E ficou doce? Eu não sei, eu não provei ainda, mas Ficou doce ou ficou, tipo assim Bom Não ficou enjoativo Não ficou enjoado Não é, ficou doce? Vou chamar minha mãe pra provar também Aí galera, ó Bora chamar minha mãe pra provar aqui Só faz arte esses meninos, né mãe? Só Vamos ver O resultado A cara tá boa, né? A cara tá boa Você gosta de cereja? Gosto E tem morango também E eu não sou fã muito de cereja Então Comprei É, eu também Muito mais da hora Ó, galera Vou ter que fazer um Pera aí Deixa eu colocar o celular aqui Pra eu poder tirar aqui Sem derrubar Ó, mãe Vai estragar um pouquinho Mas O importante é comer Com recheio, né? Uhum Paletone, chantilly Hum Olha aí Você tá doido Tá na mão na boca Tchan, tchan, tchan Tchan Ixi E mãe fala a verdade, né? É Ela fala que eu sou bonito Entendi Ixi, eu tenho um cachorro que tá querendo Sabe pra lá, cachorro? É pra passar do nosso da mesa? É Quem que fez isso, né? Ana Maria Braga Delícia Que bom mesmo? Maravilhoso Deixa eu mostrar pro pessoal aí dentro Muito bom Nossa Que copinho Aí, galera Olha aí que bobeio bonito Uma delícia Maravilhoso Olha ele aqui por cima, ó Esse aqui é o famoso panetone nevado Sabia? Hum Que eu vim de inventar Essas raspas de chocolate branco em cima Amém E agora é eu, né, galera Agora eu vou cortar um pedaço aqui pra mim O meu O meu tem que ser um pouquinho maior que a de todo mundo, né? Eu tive o trabalho de fazer, sabe? Eu suei aqui em meia mão Esse também O panetone por si não quer ir inteiro Ó Aqui tá calor, mano Então tá dando uma derretida, mãe Vai fazer vontade de muita gente Vai fazer vontade Então, galera Já deixa o like aí Escreva no meu canal No canal do Arthur No canal da minha mãe Mentira, não tem canal, não Ainda Ainda, né? Quem sabe, né, mãe? Se der certo Ó, o tamanho da colher que eu vou pegar, mano E eu não parei de comer aqui ainda Hum, mano Muito bom Deixa eu comer um pouquinho Olha que eu vou falar Você podia inventar mais coisas assim Mas... Nossa, ficou da hora, né? Hum, depende dos patrocinadores Vixe Sobrou Vixe Mano Delícia Pode fazer Vocês não vão se arrepender Eu falei, pessoal Móximo 30 reais Então Depende do que quiser colocar em cima, né? O sorvete, a marca Sobremesa pro Natal, ano novo Ainda mais de última hora Tu faz isso aqui rapidão Deixa congelado duas horinhas Acabou Mano Não é porque eu fiz, não Mas tá top Nossa, macio Ficou o panetônico E o sorvete de creme Não ficou tão doce, galera Então eu recomendo Você tá fazendo na casa de vocês Comenta aí abaixo Esse que é mais tipo de receita Se quiser faturar com a minha mãe Ajudando a fazer uma receita também, né, mãe? Opa A gente vai fazer uns vídeos diferentes Tem as churrasqueras aí Dá pra gente fazer uns As carnes assadas Algumas coisas Fogão a lenha ali Fazer uns no Bobby Gourmet Os no Bobby Gourmet O hamburgão Nossa, hamburgão Fica gostoso, hein? Fala aí aqui no hamburgão O hamburgão é maravilhoso Eu vou estar ensinando vocês a fazer, rapaziada E eu vou acabar aqui de comer Daqui a pouco eu volto com vocês Então, galera, ó E aí, o que vocês acharam do panetone, mano? A cara ficou bonita, né? O hamburgão ficou bonita Mas o gosto, mano Ficou melhor O gosto ficou top Pode fazer que vocês não vão se arrepender Que quiser conquistar sua namorada doceira Igual a minha, mano Fala nesse aqui, ó O Marcelo vai ficar louco Ganhou o mundo, filho Vai ficar um amorzinho É, amor, fica, né? Vai fazer um cafunese navar Ah, tá ligado O Arthur tava fazendo na minha Olha que nem meu namorado Tô só vendo isso aí, não Tô só vendo, rapaziada Então, galera, ó Deixa bastante like no vídeo Se inscreva no canal do Arthur Que a gente tá trazendo bastante vídeo no meu canal O canal do Arthur Vai ser vídeo semanalmente E se quiser mais vídeo de receita Comenta aí A gente não vai parar com os outros vídeos Vídeos de trollagem Vídeos de casa antiga, né, mano? Motorizada, moto Aqui vai ter um vídeo Tudo com toda coisa, mano Infinidade de vídeo E, galera, vou guardar se tá derretendo Antes que eu acabar comendo tudo Minha mãe, ela foi um pedacinho Se você pegar um pedação Que nem quer ver, mas já tinha acabado Então, galera, vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa bastante like Inscreva o nosso canal Siga a gente nas redes sociais Que a gente tem postado lá tudo em primeira mão E até o próximo vídeo, beleza, galera? É isso aí Falou, valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!